O Jornal Taguacé está aqui numa maravilhosa festa, a festa de 51 anos de Ceilândia e aqui um belo forró. E aqui estou com a doutora Karen. A doutora Karen é uma delegada que está na DEAN 2, a Delegacia da Mulher 2. Primeiramente é um prazer, Karen, conhecer você e parabenizá-lo pela equipe toda da DEAN, pelo trabalho que vem fazendo. Conheço muito a doutora Adriana Romana e eu queria perguntar, como é que vocês estão fazendo a prevenção para que não haja feminicídio, aliás? Feminicídio, a gente trabalha com feminicídio. Boa noite, tudo bom? Então, a Delegacia da Mulher presta um atendimento especializado para as mulheres vítimas de violência, violência doméstica. E a gente tenta acolher essas vítimas da melhor forma possível. A delegacia está aberta há 24 horas. A gente tem o IML, que a gente pode fazer o exame nessa mulher imediatamente. E nós fornecemos a elas medidas protetivas, programas de apoio, como o Viva Flor e outras propostas para tentar evitar que essas violências se perpetrem e se renovem no mesmo ciclo que elas já vivem. Hoje, vocês trabalham, o setor de trabalho mais é o que? Ceilândia, QNR, expansão, sol nascente, aonde mais que vocês trabalham? A Delegacia da Mulher atende todos os casos de violência doméstica de Ceilândia. Englobando todas as quatro delegacias, se tiver uma ocorrência registrada envolvendo uma mulher vítima de violência doméstica, quem vai apurar é a Delegacia da Mulher? Eles mandam para a gente e a gente que trata essa investigação. Um prazer. E outras vezes eu vou lá entrevistar lá e acompanhar o seu trabalho de pé. Isso, perfeito. Será muito bem-vindo. Obrigada, tá? Obrigada, tá?